Um homem de 30 anos morreu durante uma troca de tiros em Praia Grande após uma ação cinematográfica que envolveu três policiais de folga, um empresário da cidade e uma quadrilha armada com revólveres e fuzis. O carro para embaixo do viaduto do bairro Oceã, em Praia Grande, e quatro criminosos descem com fuzis e revólveres. Vão em direção ao carro de trás, já atirando. Nele está um empresário, dono de uma distribuidora de gás, que ia ao banco com uma grande quantia em dinheiro. Com ele, um policial militar de folga, que revida. Em outro carro, dois policiais também escoltavam o empresário. Nas imagens dessa outra câmera, é possível ver a troca de tiros entre os três policiais e os quatro criminosos. Um deles cai e depois entra no carro. Outros dois vão para a esquina. E depois, todos fogem. Os tiros chegaram ao outro lado da avenida Marginal. As marcas estão em muros, todos e cadeiras desse comércio, que fica a alguns metros do túnel. A gente se jogou no chão já para se proteger, né? E eu não sabia realmente o que era. Eu achei que era fogos de artifício, né? Porque era muito barulho. Pelo menos 12 tiros, a maioria de fuzil, segundo a polícia, atingiram o carro da vítima baleada de raspão no braço. Outros seis perfuraram o veículo onde estavam os PMs de folga. Outros dois tiros atingiram um homem de 30 anos. Reparem que logo que os bandidos descem, ele para a moto atrás do carro do empresário. A imagem é pausada antes do motociclista ser atingido. Ele morreu na hora. A polícia ainda não sabe afirmar se o motociclista passava aqui pelo local por acaso na hora do tiroteio ou se tinha alguma ligação com os criminosos. O que se sabe é que os bandidos tinham informações privilegiadas sobre o percurso do empresário. Eles tinham uma informação muito precisa, porque a gente observa que não tinha mais nenhum veículo à frente. Eles sabiam exatamente que esse veículo estava entrando no túnel. Dentro do veículo abandonado, a PM encontrou uma mochila grande que provavelmente era usada para guardar o armamento. E também toucas ninjas. Marcas de sangue no carro indicam que pelo menos um bandido também se feriu.